Troll, a Azuzila precisa da sua ajuda. De novo, Ruzi? Eu lá tenho cara de quem faz favores para Azuzilas idiotas. Troll, deixa de ser ranzinza. Fala logo que merda Azuzila idiota fez ou comeu dessa vez. Azuzila quer aprender a andar de bicicleta. Lá tá essa Azuzila idiota-se. Espera aí, o que você disse? Disse que Azuzila não sabe andar de bicicleta e quer que alguém a ensine. E desde quando essa Azuzila idiota tem uma bicicleta, cabe numa bicicleta ou sabe o que é uma bicicleta? Ela sempre teve, você nunca prestou atenção. Não, não tenho nenhum interesse em ficar observando essas cabeças de vento. Então Troll, vai ensinar a Azuzila a andar de bicicleta? É o que? Por que eu que tenho que ensinar essa Azuzila idiota a andar de bicicleta? Ensine você porra. É que eu estou muito ocupada sabe? Ah sei, acredito. Acho que já entendi por que você não quer ensinar ela, é porque você não sabe andar de bicicleta. É o que? É claro que eu sei. Então prove e ensine a ela. Pois é isso mesmo que eu vou fazer. Troll, eu não acho que seja uma boa ideia ela descer de bicicleta essa ladeira. Relaxa Ruzio, eu sei o que estou fazendo, eu nunca erro. Vamos lá Azuzila idiota, pedale. Azuzila não quer descer. Azuzila com medo. Nesses casos só resta uma coisa a fazer. Dar um empurrãozinho. Azuzila. 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 Ata porra. Não funcionou. Bem, sempre tem uma primeira vez não é?